Abre espaço Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Pra de vitórias e curtir, quando é de Carolina é reira E o bonde de Tommy, Lacoste e de Ocran Tem a Lamborghini e a Landy Roo Me deixe sozinho, que eu sou vida louca Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo A festa na subite, alivia o estresse Eu sei que a mulherada é a kriptonita que me enfraquece Amor, fica sozinho pra caô Vê se me entende por favor, eu sou do jeito que eu sou Se você é demole eu vou, se você é demole eu vou, eu vou Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho do meu esquema